Olá, eu sou o professor Anderson Beats. Hoje vamos usar algumas músicas para incorporar uma estrutura muito útil da língua. Uma das músicas é essa aí que está tocando. A estrutura que a gente vai incorporar é essa aqui, It's Been. Ele fala assim, It's Been... Repete aí. It's been a long day without you, my friend. It's been a long day without you, my friend. It's been a long day without you, my friend. A gente pode pensar no português como tem sido um dia longo. Então, vamos separar o It's Been e vamos compreendê-lo aí como tem sido. Claro, sempre se referindo aí ao tempo, tá ok? Então repete aí, It's been a long day. Tem sido... aí tira aí a long day e começa a manipular. Tem sido um dia difícil? It's been a hard day. It's been a hard day. E aí você vai trazendo outras frases. Mantenha lá o It's been na sua cabeça, tá como tem sido. E vai manipulando o resto, tá legal? Vamos ver outra possibilidade. Se você quiser, por exemplo, dizer que tem sido uma experiência ótima, então aí você lembra da frase da música, It's been a long day. Lembra que o It's been, a gente está associando ao nosso tem sido em relação ao tempo, claro. It's been uma experiência ótima. Aí você traz o resto da frase. It's been a great experience. It's been a great experience. It's been a great experience. Inclusive já usamos aqui a música do Justin Bieber pra treinar a nossa pronúncia e nosso ouvido. Se quiser praticar, dá uma olhadinha lá no vídeo. Vai aparecer o link aí agora. Na música ele fala, It's been a hell of a ride. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a night. It's been... Você lembrou aí, ó. Tem sido. A hell of a ride. A hell of a ride. Oh, it's been a hell of a ride. Vamos traduzir aí como tem sido uma aventura e tanto. Então tem sido uma jornada e tanto. E aí ele usa também a expressão legal. A hell of a... A hell of a ride. Esse é a hell of... A gente pode pensar no nosso e tanto. Como assim, um dia e tanto. A hell of a day. Claro que tem que ficar atento à posição aí das palavras. Começando a hell of a day. Em português a gente começa um dia e tanto. Aí é diferente, né? A hell of a day. Uma noite e tanto. A hell of a night. Uma experiência e tanto. A hell of an experience. E por aí vai, tá ok? Vamos voltar lá pro it's been. Escuta essa música aqui. Ela canta assim, ó. A gente tá associando it's been a tem sido. Mas como é que ficaria nessa frase, por exemplo? It's been seven hours. Tem sido sete horas. Não fica muito legal. Então você percebe que você tem que adaptar um pouco a sua compreensão desse it's been. Melhor maneira de você pensar aí nesse caso é já faz ou já tem. Então vamos pegar essa frase e manipular. Como é que eu diria? Já faz três semanas. It's been. Você usa isso aí. Isso você vai gravar como se fosse uma palavra, tá ok? Conforme você vai adentrando nos seus estudos da língua inglesa, você vai entender como isso aí foi construído. Então já faz três semanas. It's been three weeks. Tá ok? Ah, já tem três horas que eu cheguei aqui. It's been three hours since I got here. Concluindo, como é que você diria já faz um tempo? It's been a while. Como é que você diria, por exemplo, já faz um tempão? Então lembre-se que você pode pensar o it's been como não tem sido ou como já tem. Maravilha! Dá um like, faz um comentário, convida os amigos, tá legal? Dê sugestão aí de música com as quais vocês gostariam de praticar seu inglês. Até o próximo vídeo. Um beijo!